Analise as seguintes afirmativas. x mais 1 igual a 2 é uma proposição. Brasília, capital do Brasil, é uma proposição. Você, professor, não é uma proposição. Repara uma coisa. O tempo todo ele está afirmando se é ou não é a proposição. Então, eu estou diante de um problema para analisar se é proposição. Pronto, para ver se é proposição. É um problema para ver se é proposição. Correto? Aí, 50% da questão está na minha mão. Agora, eu uso o método, continuo com o método para resolver. Analisando as afirmativas acima, marca a alternativa correta. Pessoal, vamos lá. Para você ver se é proposição ou não, você tem que saber o conceito de proposição. O conceito de proposição diz o quê? Que é toda declaração afirmativa ou negativa, composta por um sujeito e um predicado, que ou é verdadeira ou é falso. Essa é a definição. Beleza? A definição é essa. Mas eu te dou um bisu que você ganha muito tempo. Eu te dou o bisu, no curso eu ensino isso, porque tem que saber, uma ideia só e tudo mais. E depois eu te dou esse bisu, mostrando o que não é proposição. Então, se você sabe o que não é proposição, você mata essa questão muito rápido. Não é proposição. Se você conhece aquelas afirmativas que não são proposições, que não é proposição, por exemplo, se for uma exclamativa, uma frase exclamativa, não é proposição. Se for uma frase interrogativa, não é proposição. Se for uma sentença aberta, eu já vou te explicar o que é uma sentença aberta. Se for uma sentença aberta, sentença aberta. Não é proposição. Tá bom? Se for uma sentença aberta, não é proposição. Se for uma frase no imperativo, Frase no imperativo, não é proposição. Tá bom? Porque a frase no imperativo é uma ordem. Exclamativa, interrogativa, sentença aberta. Frase no imperativo. Se for uma frase sem verbo, não é proposição. Frase sem verbo. Deixa eu ver aqui se tá legal. Frase sem verbo não é proposição. E se for um paradoxo, né? O que é um paradoxo? Eu vou te explicar aqui. Paradoxo é mais na séspia, mas vou comentar pra ficar bonitinho. Paradoxo é toda aquela sentença que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Já era um paradoxo. Como assim? Olha só. A frase, eu falo assim pra você. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Cara, eu falei que a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se essa frase for verdadeira, eu tô afirmando que ela é uma mentira. Ou seja, ela vai ser falsa. Pegou? Se eu afirmar que ela é verdadeira, eu tô afirmando que ela é falsa. Na real, não existe. Então, isso é um paradoxo. Beleza? Agora, se você sabe isso, tu mata a questão rapidinho. Pega a visão. Mata mesmo, Renato? Mata, pô. Olha pra cá. Vem comigo. Ah, Renato, o que é a sentença aberta? Sentença aberta é sempre quando tem uma indeterminação. Seja por letra ou por ele e ela. Tá? Aqui, ó. É a x mais y igual a 10. Isso é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Porque eu tenho indeterminação de letra. Eu não sei quem é a letra. Ele é professor. Eu não sei quem é ele. Tá? Beleza? Ah, mas se falar Renato é professor. É proposição. Tá? Então, vamos lá. Vamos focar no que não é. Vamos lá. Primeira. x mais 1 igual a 2. É uma proposição. Fala aí pra mim. A 1 é verdadeira ou tá falsa? Beleza? Fala aí pra mim. A 1 é verdadeira ou é falsa? Beleza? A 1 tá certa ou tá errada? x mais 1 igual a 2 é uma proposição. Em cima do que eu te expliquei, vê pra mim aí. Se é verdadeira ou é falsa. A galera já tá mandando bala, né? Certo ou errado a 1? Joga pra mim aí. Falsa, né? A 1 tá errada. Vamos botar certo e errado. A 1 tá errada. Por que a 1 tá errada? Porque x mais 1 igual a 2 gerou uma indeterminaçãozinho x. Isso não é uma proposição. Porque isso é uma sentença aberta. Então, não é proposição. Não é uma proposição. Beleza? Então, tá errada a 1. Agora, vamos ver a 2, galera. A 2, Brasília é a capital do Brasil. É uma proposição? Sim. Eu posso julgar se é verdadeira ou falsa. Lembra disso. Proposição. A gente quer julgar se é verdadeira ou falsa. Essa listinha que eu te dei, você nunca consegue julgar. Então, a 2 tá certa. Até porque ela não se encaixa ali. Ela não é exclamativa, não é interrogativa. Não é uma sentença aberta. Não é frase no imperativo. Não é frase sem verbo. E paradoxo. Frase aqui no imperativo. A frase você pode botar que é o verbo. Frase, verbos. Porque é o verbo que vai pro preferativo. E a última. Você é professor? Não é uma proposição. Certo. Mas, Renato, não é proposição, então. O que ele afirmou? Que não é uma proposição. Certo. Então, o que a gente pode afirmar? Alternativa correta. Somente as afirmativas o quê? 2 e 3 estão corretas. Marco, V da vitória. Letra B. Show de bola. Ano, não é? Foi um quadrado. Vamos lá. Vamos lá.